E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. E o vídeo de hoje é o episódio de número 15 dessa série e depois de fazer a votação lá na aba comunidades do meu canal, o dragão mais pedido foi o rouba-ossos. Mas antes de começar, queria avisar vocês que esse e todos os outros episódios do Guia dos Dragões estarão disponíveis no card aqui em cima para quem quiser assistir. E pessoal, eu ainda vejo muita gente perguntando sobre qual é o nome da música ou o nome do jogo. E para vocês que não sabem, essas e outras informações estão todas aqui embaixo na descrição. E gente, eu não sei se vocês viram, mas o canal chegou nos 100 mil inscritos. E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer imensamente a vocês que se inscreveram no meu canal e assistiram meus vídeos durante todo esse tempo. Eu tenho certeza que a nossa comunidade vai só crescendo mais e mais. E bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Rouba-ossos Rouba-ossos Um dragão muito interessante que muitas pessoas acharam incrível, seja em relação a sua aparência única ou as suas características. Esse dragão, diferente dos outros, não apareceu em nenhum filme da trilogia e por incrível que pareça, ele também não apareceu em nenhuma série de Como Treinar o Seu Dragão. Tá, mas então onde ele apareceu? Vamos pelo começo, em Como Treinar o Seu Dragão 1, no caso, o primeiro filme da franquia, mais precisamente no momento em que o Soluço lê o livro dos dragões, é citado Rouba-ossos. Porém, os produtores viram que por ser diferente de todos os outros dragões que apareceram naquele filme, esse dragão, o Rouba-ossos, merecia um episódio só para ele. E foi aí que então a Dreamworks lançou um episódio especial, na verdade um curta-metragem, com o nome de A Lenda do Dragão Rouba-ossos, que foi intencionalmente focado nesse dragão. E em alguns momentos desse curta, foi citado várias informações legais sobre ele, como por exemplo suas habilidades e aparência. Porém, logo depois, é revelado que o Rouba-ossos estava em busca do osso perfeito, com o intuito de formar seu brasão. E depois descobrimos que na verdade, o osso perfeito para ele era o osso do cinto do Bocão. Mas antes disso, o Bocão disse que o Rouba-ossos era um assassino silencioso. Mas por que ele disse isso? Porque como faltava apenas um osso para completar seu brasão, ele não conseguia rugir. Então meio que o único barulho que ele fazia era devido ao seu corpo cheio de ossos. Mas depois, quando ele recupera o osso, ele fica extremamente amigável e ainda ajuda o Soluço e a sua turma a voltar para casa. E como o foco desse vídeo não é explicar o curta-metragem, eu recomendo vocês assistirem ele depois. É muito legal. Bom, por que o Rouba-ossos tem esse nome? Pessoal, o nome Rouba-ossos faz jus ao estilo de vida que ele tem. É claro que o corpo dele não é formado 100% de ossos. Ele possui uma pele normal, assim como os outros dragões. Mas o que diferencia ele é o seu costume de pegar os ossos de dragões que já faleceram e montar uma espécie de armadura em volta do seu próprio corpo. Deixando ele com aquela aparência assustadora. O corpo dele é bem variado. Ele tem meio que uma espécie de bola de ossos na sua cauda, possui um par de chifres na região da cabeça, um par de dentes maiores e, em geral, seu corpo é todo remendado. O Rouba-ossos pode ser classificado como um dragão de porte médio. E por ser considerado quase um dragão mítico entre os vikings, ele faz parte da classe Mistério. No curta-metragem, vimos nas cenas iniciais que nenhum outro viking, além do Bocão, acreditava na existência do Rouba-ossos. Porém, depois dele levar o Solucio e o resto da turma para Berk de novo, todos viram que ele realmente existia. Mas isso não muda o fato dele ainda ser misterioso, já que não se tem muitas informações sobre ele. Na cena final, podemos ver uma coisa muito interessante. Por incrível que pareça, existem mais Rouba-ossos, ou seja, essa espécie rara de dragões não está em extinção. E eu achei muito legal isso, de mostrar mais dragões dessa espécie. Ah, eu não sei se vocês sabiam, mas esses dragões que apareceram depois são fêmeas, hein? O Rouba-ossos ficou muito conhecido pela comunidade dos dragões depois de ganhar um curta só para ele. Mas ainda tem muitas pessoas que confundem o nome dele, porque para quem ainda não sabe, ele ganhou diversos apelidos, como por exemplo, Trita-ossos e Quebra-ossos. Mas para quem ainda tem dúvidas, todos esses três nomes estão corretos. E a maneira de chamar ele meio que não importa, já que são relacionados ao mesmo dragão. E não pensem que por ser formado de ossos, esse dragão seja fraco. Muito pelo contrário, essa espécie de dragão é muito forte, e possui um incrível poder de fogo. O Rouba-ossos é um dragão considerado extremamente perigoso, mas mesmo assim ainda pode ser treinado. Para adquirir a confiança de um, é necessário apenas dar a ele o que ele quer. Como por exemplo, o bocão deu a ele um osso, e então rapidamente o Rouba-ossos ficou amigável. Então sim, ele pode ser treinado. Mas assim como as outras espécies, ele também possui algumas fraquezas. Ele pode ficar muito vulnerável a ataques quando está sem a sua armadura de ossos. Então quando está sem ela, seja para trocar algum osso ou reparar alguma parte, ele se torna uma presa fácil. O Rouba-ossos também é alérgico ao Leandro Azul, assim como a maioria dos dragões, mas o principal rival do Rouba-ossos é o Grito da Morte, simplesmente porque o grito dele é capaz de desmoronar toda a sua armadura facilmente, então meio que ele evita se encontrar com algum grito da morte. Essa espécie de dragão, apesar de toda a sua armadura pesada, consegue ser muito rápido na hora de voar e são extremamente resistentes, podendo voar horas e horas sem cansar. O Rouba-ossos também pode ser encontrado nos jogos de Como Treinar o Seu Dragão. E assim como eu já disse no vídeo passado, nos jogos conseguimos ter acesso à forma Titã do Rouba-ossos, que por sinal é bem legal. Lá no começo do vídeo, disse que ele não apareceu em nenhum filme da trilogia, mas vocês sabiam que segundo Richard Hamilton, o Rouba-ossos foi criado junto com o pacote de dragões principais do primeiro filme? Ou seja, ele foi criado junto com a Tempestade, o Dente de Anzol, o Banguela e os outros dragões. Mas a única diferença é que ele não apareceu em nenhum filme, porque foi inserido no roteiro muito tarde pela equipe de produção da Dreamworks. Então, para não ficar de fora, ganhou um curta-metragem, para meio que não desperdiçar todo o trabalho da equipe. Outra curiosidade é que todo o corpo do Rouba-ossos não foi criado simplesmente juntando vários ossos. Várias partes do corpo dele foram baseadas em ossos de outros dragões, e o mais legal é que o crânio da sua cabeça foi baseado em um dinossauro chamado Arcosauro, só que com chifres. O Rouba-ossos foi um dragão tão importante para a Dreamworks, que só não apareceu em nenhum filme devido ao roteiro que já estava pronto. Mas no segundo filme, Como Treinar o Seu Dragão 2, a Dreamworks colocou um easter egg nos barcos do Drago Sangue Bravo. Eles anexaram crânios desenhados nas velas, e esse desenho aí é nada mais nada menos que o crânio do Rouba-ossos com uma espada no meio. Isso é de explodir a mente. Eu aposto que quase ninguém sabia disso, e chega a ser incrível como a equipe de produção se preocupa com os mínimos detalhes. Bom pessoal, eu sei que eu já falei muito, mas espero que vocês tenham gostado desse episódio do Guia dos Dragões. Muita gente votou no Rouba-ossos, e se você pediu outro dragão, não fica triste, ainda vão ter muitos episódios. Então já coloca aqui nos comentários qual o dragão que vocês querem que eu faça para o próximo vídeo. Não esquece de assistir os outros vídeos do canal, de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Me siga também no Instagram, o arroba vai estar aparecendo aí na tela. E já pensou em conversar sobre como treinar o seu dragão, fazer novos amigos, principalmente se divertir e muito mais? Entre agora no meu servidor do Discord voltado 100% para os inscritos. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!